É o Elite dos Mandela Esse é o Igor Vilão Tá traficando xereca, né mozabundo? Aí, isso é o Capone, caralho O moleque dos Mandela Vai sentar nos Talibã Vai sentar nos Talibã Vai sentar nos Talibã Vai sentar nos Talibã E a novinha vai Fica de quarto Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né vagabundo? Aí, esse é o Capone, caralho, o moleque dos Mandela Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta nos Talibã Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta nos Talibã Vai senta, vai senta, vai senta nos Talibã Vai senta, vai senta, vai senta nos Talibã E a novinha vai Fica de quadro 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 Fica de quadro